Ok, obrigado. Então, vou me apresentar. Faço a parte de evangelização de Java e de Jave. E essa apresentação é sobre novidades e mudanças de Jave E7. Quem quiser saber mais sobre o que eu faço, está lá no Twitter, arroba Bruno Borges. Dentro do Jave E7, existem três focos de novidades, que é a parte de produtividade para o desenvolvedor, suporte HTML5 e algumas funcionalidades enterprise, que foram colocadas mais em demandas corporativas. E dentro de toda a especificação do Jave E7, são várias APIs que sofreram mudanças. Essas em vermelho são novas APIs. Então, dentro de toda a especificação do Jave E7, a gente tem a Concurrence Utilities, que é uma nova API, parte de WebSocket, desenvolvimento web, processamento de estrutura em JavaScript, Object Notation, que é o JSON-P, e uma nova API chamada Batch API, para fazer processo Batch. Essas quatro APIs são novas. E dentro das outras APIs, existem algumas novidades. Por exemplo, o CDI 1.1, BIM Validation 1.1, Servlet 3.1, JTA, JTMS, que há bastante tempo que não sofria atualizações, tem novas atualizações na API. Para desenvolvimento web, JTCF 2.2 e ainda Jax RS 2.0, também uma versão com bastante novidade. Dentro do desenvolvimento web, as principais coisas legais que tem nessa versão, é a inclusão dessas quatro APIs dentro do profile web. Dentro do Jave E7, são dois profiles, o Full Profile e o Web Profile. No Web Profile, foi incluído, então, Jax RS, WebSocket, JSON-P e o JTB 3.2 Lite. Bom, para desenvolver uma aplicação hoje, HTML5 com JVE, as principais especificações que a gente utiliza, é a Jax RS, para fazer um serviço REST, o JTCF 2.2, a API de JSON, para fazer processamento, e o WebSocket, que é um protocolo de rede novo. Para falar um pouco de WebSocket, para vocês entenderem o WebSocket, tem aqui uma separação. O protocolo WebSocket é um protocolo de rede novo, não é uma coisa do JVE. Então, você pode utilizar o protocolo de rede WebSocket em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem de programação. A diferença do WebSocket para o HTTP está no suporte a ser full duplex, ou seja, ele estabelece uma conexão mesmo com o servidor, e aí, a partir desse momento, o servidor pode enviar dados para o cliente, pelo browser, ou para um aplicativo que se conecta via WebSocket, por qualquer outro meio, desde que esteja utilizando esse protocolo de rede. Então, essas gambiarras, esses métodos aqui, que eram utilizados para fazer uma comunicação do servidor para o cliente, não precisam ser mais utilizados. A otimização de rede aqui, ela é obtida porque o protocolo de rede WebSocket, ele não tem toda aquela camada HTTP, todo aquele cabeçal HTTP. Então, ele estabeleceu a conexão, e aí, a partir daí, é só a troca de dados mesmo. Então, um pouco de como é a conexão de WebSocket, como isso passa via HTTP. Então, quando o cliente estabelece uma conexão com o servidor via HTTP, ele manda um comando, ó, quero fazer upgrade de protocolo. E aí, ele passa para um novo protocolo de rede, mesmo que a conexão tenha se inicializado através do protocolo HTTP. Então, o cliente pergunta para o servidor se o servidor suporta, o servidor responde que sim, e aí, eles fazem um handshake, trocam os tokens de autenticação, e mudam o protocolo de rede do socket. Dentro do JVE7, existe uma nova API, então, a API WebSocket 1.0, para implementar esse protocolo de rede. Essa API, ela pode ser definida usando a anotação, ou implementando interfaces. Então, por exemplo, se eu quiser definir um endpoint, eu boto arroba server endpoint. E se eu quiser definir um cliente, arroba client endpoint. Um exemplo de código, para fazer um servidor WebSocket no JVE7, é uma classe Java com duas anotações. Então, o arroba server endpoint pode dizer o URL, o caminho, e o arroba um message para onde vai receber essa mensagem. Ou seja, o cliente mandou uma mensagem, o servidor vai executar esse método aqui, assim que essa mensagem chegar. Aqui, um exemplo mais completo, porque tem alguns métodos para interceptar um open, ou um close, tem um outro ainda que não está aqui, que é o onErro. Quando tiver algum erro de conexão, ou deu uma exceção na comunicação, esse tipo de coisa, vocês chamam o método onErro. Para fazer um teste, eu vou rodar aqui uma demonstração rápida de WebSocket. Então, enquanto sobe o servidor, eu vou mostrar para vocês um pouco de código. No caso, o WebSocket é um protocolo de rede, então no cliente, o cliente pode ser uma aplicação Java, pode ser uma PHP, pode ser um ROOP, desde que ele implemente o protocolo. No navegador, quem tem que implementar o protocolo é o navegador. Então, o WebKit do Google Chrome, por exemplo, tem que suportar o WebSocket para você fazer um JavaScript e se conectar. Então, por exemplo, enviar uma mensagem do browser para o servidor. Então, o WebSocket.send. Para se comunicar, ws. ws.barra.barra, a URL, a porta e o caminho, barra WebSocket. Criei um novo objeto WebSocket, e aí, a partir desse momento, eu posso associar aqui uma função JavaScript, Para receber as mensagens do servidor Então quando o servidor manda alguma mensagem Essa mensagem cai nesse método aqui Do browser Então esse aqui é um exemplo de uma aplicação WebSocket Então eu tenho aqui Duas abas E eu vou colocar aqui azul numa Vermelha na outra E quando eu clico em uma aba Ele aparece no outro Toda essa comunicação está sendo feita de WebSocket Então quando o cliente manda Quando o usuário clica aqui Ele chama o método SendImage Por exemplo esse cara aqui Desculpa, sendText Aí essa chamada aqui vai cair no servidor Vai cair no método É um onMessage E aí nesse momento Quando chegar aqui Ele vai fazer um broadcast Que vai enviar para todos os outros usuários conectados Ou seja, todas as outras abas conectadas Todo mundo que está conectado nesse WebSocket Então esse exemplo aqui Ele faz com que um usuário Manda uma informação para o servidor E o servidor manda essa informação Para todos os outros usuários conectados Todas as outras seções conectadas No onOpen É que ele faz A associação Ou seja, ele obtém a conexão dos usuários E guarda isso para usar no broadcast Se alguém tiver alguma dúvida agora sobre o WebSocket Seria um bom momento Porque tem bastante assunto Então a gente acha que vale a pena abrir para a pergunta A cada etapa De funcionalidade de mudança nova Se alguém tiver uma dúvida Para fazer de WebSocket Pode falar agora Não Bruno, tem muita gente assistindo na internet Talvez o pessoal te mande por e-mail Mas vai ser em tempo real Mas quem quiser fazer pergunta que está na vídeo Fica à vontade Se alguém quiser mandar pergunta pelo Twitter Eu estou acompanhando aqui no celular Então É Só mandar a pergunta para mim Pelo Twitter Sei lá, um jeito Eu não tenho acesso pelo Twitter aqui Na Rede do Céu Na Rede do Céu Tem ou não? Tem ou não? Nem todo mundo Algumas pessoas têm Outras não Mas assim Pode Faz o seguinte De repente pode mandar para o meu e-mail Que daí eu te passo Pergunta Antônio.tibone.cerpo.gov.br Supor Tibone lá no Expresso Quem tiver pergunta Pode mandar para mim Que eu te passo Ok 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 Beleza Bom, a próxima A próxima mudança Está no JAX-RS O que mais importa aqui Na mudança do JAX-RS É uma API para cliente Para você desenvolver um cliente REST Que antes O método utilizado Era via HTTP URL Connection Ou Você usar Alguma biblioteca de terceiros Então Foi padronizado Uma Client API Para se conectar A um servidor REST O ponto importante É que a API cliente Do JAX-RS Ela não serve Só para se conectar A um servidor JAX-RS Para se conectar A qualquer serviço REST Então Você pode ter um serviço REST Escrito em Python Em Ruby E você usar A API cliente Para se conectar A API cliente do JAX-RS Para se conectar A esse serviço REST Processamento assíncrono Foi acrescentado métodos Para processamento assíncrono Por exemplo Enviar uma mensagem Fazer uma chamada REST Já em background Numa thread Automática Ou O servidor REST Receber dados De uma maneira já assíncrona E liberar O objeto REST Para processar novos requests Um exemplo De API cliente No JAX-RS Obtém-se um cliente Pelo Client Factory E a partir do Client Do objeto Client É definido um Target Aí esse Target Pode ter parâmetro na URL Como por exemplo Aqui é o Order ID Aí você chama Um Resolve Template Passando o parâmetro E o valor Que você quer substituir na URL E se você quiser colocar parâmetros De get Parâmetro get Na URL Você coloca o query param E passa esses valores Aí cria o objeto request Se você quiser por exemplo Um post É nesse momento Ao invés de request Você vai fazer um ponto post Um ponto put Um ponto delete Que são os comandos do HTTP E aí O get Nesse caso vai ser utilizado o get Faz a conversão do retorno Direto pra string No servidor Aqui um exemplo De processamento assínclo No servidor Que é uma das coisas novas Que tem nessa versão Então eu tenho lá Minha definição do serviço Arroba path E o caminho que ele está definido E aí eu tenho um comando Que é o long running Ele recebe Chamadas get Na data TP E aí você define Que tem um Arroba suspended Assim que o response Então a resposta vai ser Assíncrona E vai ser tratada Por outra thread Então aqui por isso Que faz a chamada Do new single thread executor E aí chama Passa um runable Com a associação Pro async response Então um processamento Que demorou bastante Mas foi feito Numa thread separado Pra não Pra esse serviço Ratchet Não ficar Interrompido Por muito tempo Bom Depois eu vou falar De jcf Tem uma sessão maior Falar de json Primeiro Então a API do json É uma API nova Ela serve Especificamente Pra processar Javascript Object notation Então Por exemplo Você tem um objeto Que veio do jquery E chegou no servidor Via REST Aí você usa o json Pra pegar essa informação E transformar em um objeto Java Ou ler essa informação De alguma maneira E fazer o que você quiser Com ela Existem dois modelos De processamento Um é via streaming Que é No caso Parecido com XML stream reader Do stacks E pra criar um parser Pra ler essas informações Json.createParserFactory .createParser Com parâmetros Que você quiser Passar na API E aí O processamento Ele é serial E você tem que processar Igual você faz XML StartNode StartAttribute EndAttribute No caso aqui Os eventos Tem outros nomes Que é StartArray EndArray StartObject Então aqui Um exemplo De Aqui um exemplo De outro Da outra parte Da API Essa parte da API Aqui é o Object Model Então o processamento O JSONP Ele vem com duas opções De processamento De JSON E leitura de JSON Um É via streaming E o outro é via Object Model Igual o JDOM Pra XML Nesse exemplo aqui Eu crio um JSON Generator Aí crio um Array E crio um Object Coloca dados Desse Object Finaliza o Object E crio um novo Object E lá no final Dá um EndArray Ou seja Criei Um Array Com o nome PhoneNumber Com dois objetos Dentro Vou mostrar pra vocês Um pouco de exemplo É No caso de StreamParser Fazendo a leitura Então JSONParser .parse E aí você vê que o código vai dando o Next Em cada um E aí esse evento é do tipo StartObject Aí vem o nome da chave O valor Nome da chave Valor É feito um processamento serial Do objeto JSON Aqui outro exemplo também é a mesma coisa Outra classe de teste Pra fazer leitura de objeto Então Um objeto aqui de exemplo Um objeto que tem dois atributos Maçã vermelha Banana amarela Então Isso é uma String Um String Reader Uma String Com esses dados E aí A partir dessa String A gente cria um JSON Reader A partir do JSON Reader Faz uma leitura Do objeto JSON E aí Mais ou menos Como o modelo JDOM pra XML Faz uma verificação Dentro desse objeto JSON Object Que é Se ele contém De determinada chave Qual que é o valor Da chave Apple Se tem a chave Banana Qual que é o valor Da chave banana Se é amarelo Então é uma leitura Mais Em memória A grande Diferença entre o streaming E o object model Tá na otimização Se o arquivo For muito grande O ideal é fazer Via streaming Se o arquivo For pequeno Pode ser feito Via object model Então processamento De objeto JSON Mesma coisa que XML Quanto maior O arquivo Melhor Você usar o método Via streaming Tanto pra XML Via stacks Por exemplo Quanto pra JSON Que é via streaming Do objeto JSON Através Do JSON Parser Então são duas classes JSON Parser Pra streaming E JSON Reader Pra object model Essa leitura aqui Ele joga tudo Na memória Pra depois Você poder Acessar os dados Então no streaming No streaming model Dá pra fazer Por exemplo Fazer um buffer O arquivo Tem 40 MB Mas você não precisa Carregar 40 MB Em memória Você vai fazendo Uma leitura Por buffer Bom Sobre JSF Então JSF 2.2 Tem bastante coisa Nova Talvez a grande mudança O grande acréscimo Está no Faces Flow Que permite você Fazer um fluxo De páginas O Faces Flow Ele é muito parecido Com o Spring Web Flow Tem outro Outro framework Também com o ADF ADF Task Flow Tem essa funcionalidade Lá dentro também Contratos Pra bibliotecas De recursos Multi-templating Você tem uma página Com 4 templates Definidos E aí você troca Uma variável Na sessão Do usuário E o usuário muda O template totalmente Começa a usar Outro CSS Outro JavaScript Outro Outra estrutura De página Suporte A marcação HTML5 E atributos Que O nome da funcionalidade É Pass True Attributos Essa funcionalidade Aqui permite Passar atributos Que o JTSF Não precisa Estar mapeado Hard Coded Na especificação Algoritmos 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 de proteção Para Cross-site Vecast Forgery Já devem ter Implementados Pela implementação Que você estiver Utilizando Componente de File Upload E o carregamento De facelets Através de um Resource Handler Essa vantagem De carregar Facelets Via Resource Handler É que você pode Customizar Esse Resource Handler E aí você pode Interceptar Como que os Facelets Estão sendo carregados Então você pode Fazer um tratamento Do Facelets Do Arquivo Do Template Do Facelets Antes, por exemplo Do Facelets Ser renderizado Pelo JTSF Ou você pode Carregar Sei lá De qualquer outro lugar Pode carregar Do banco de dados Uma coisa bizarra Que dá pra fazer Na API Então pra começar O suporte HTML5 Vê que Dá pra fazer Um formulário JTSF Sem usar As tags Do JTSF Você coloca Atributos JTSF 2.id JTSF 2.4 JTSF 2.value Então tá sendo Feito aqui Um Formulário Sem usar A taglib Do JTSF E aí você consegue Por exemplo Pegar essa página Aqui Colocar no navegador E ter um preview Da página Aí você vê Como é que a página Tá ficando Não precisa Executar A página Mesmo Pra ver Você já pode Fazer um preview Estático Da página Então um exemplo Bruno Oi Pessoal Que tá assistindo O pessoal Da internet Quer passar Tuas perguntas Por Twitter Tem como Você repetir O Twitter Por favor Arroba Bruno Borges Arroba Pessoal Quem tá Assistindo Perguntas Por Twitter Arroba Bruno Borges Borges Ok Obrigado Bruno Existe Existe Uma pergunta Aqui De JaxRS Se Existe A possibilidade De criação De clientes Com serialização E desserialização Automática Para bins Sim A API Do JaxRS Ela Permite Você Definir Encoders E Decoders Então você Pode transformar De string Para um objeto Java Através Desses encoders E decoders Assim como Pode ser feito Na No WebSocket Também Então Um exemplo Aqui Tanto a API De WebSocket Quanto a API De JaxRS Permite a definição De Encoders E decoders Então esse exemplo Aqui é um encoder Para WebSocket Mas a API De JaxRS Também possui O mesmo modelo Então ele recebe Esse aqui Por exemplo Vai ser Eu tenho um objeto Java No servidor E eu quero mandar Isso para o meu cliente Para o meu browser Então eu vou fazer Uma Codificação Vou codificar Esse objeto Figure Para uma string E aí isso vai para o cliente Em formato string O JaxRS Tem isso também Eu não estou com o projeto aberto Aqui do JaxRS Agora para mostrar Mas tem também Vamos ver se tem Nesse exemplo Aqui Então esse exemplo No caso desse No JaxRS Você pode dizer Você pode dizer Que por exemplo Uma chamada Get A esse método Ele vai produzir Tanto XML Quanto JSON Aí o cliente Tem que dizer Qual que é o formato Que ele quer No caso aqui Ele A classe Person Ela está anotada Ela está anotada Com XML Root Element Então O próprio Java E vai fazer A transformação Dessa classe Java Para uma estrutura De XML Simples Então não precisa Nem criar Um encoder Decoder Mas se quiser Dá para customizar Um encoder E um decoder Para JaxRS Então seguindo Seguindo no JTCF Um dos recursos Novos então É o Flow Faces Dentro do NetBeans Existe já o editor Que permite visualizar Como é que está O fluxo de páginas Para um determinado Fluxo Para um determinado Flow Foi introduzido Também um novo Escopo Que é o Flow Scoped Então você tem fluxo Dentro de um fluxo Dentro da execução De um fluxo Você tem objetos Que vão existir Somente enquanto Aquele fluxo Está rodando E isoladamente Dentro daquele fluxo Então você imagina Um wizard De páginas Com 5 6 páginas Que antes A gente tinha que Colocar na seção Do usuário E controlar manualmente Esses dados Agora no Flow Faces Você pode fazer um fluxo De páginas E não ter que colocar Na seção Você coloca No escopo De fluxo De páginas Então isso é Gerenciado automaticamente Pelo framework Para definir um fluxo Para definir um fluxo De páginas Dá para utilizar XML Então aqui um exemplo De um XML Que tem um início O método Initializer O elemento do XML Initializer Aponta para um método De um BIM Que vai ser executado Quando esse Flow For inicializado Por um usuário O StartNode Diz qual que é O nó De início E aí eu dou um ID StartNode Vai ser chamado Então Na verdade O StartNode Desse fluxo Vai ser Uma verificação Se Alguma condição Do meu BIM For verdadeira Então ele vai Para o FullView O FullView Ele é O documento CreateCustomer.xhtml Dentro do Dentro do Java Também dá para fazer Uma definição De fluxo Aqui eu tenho um exemplo De um fluxo De página Então eu tenho Um flow implícito O flow implícito Ele não existe Uma definição De xml Ele é feito Implicitamente Por convenção De configuração Existe o flow Bruno Oi Bruno Desculpa interromper O pessoal Da internet Está pedindo Para você aumentar Um pouquinho a fonte Para quem está assistindo Está aumentando Na fonte Por favor Ok Faz favor O pessoal Conseguiu ver o código Direitinho Eu estou com O stream aberto Aqui Vai ficar Um tamanho bem Acho que aí Já deu para enxergar Uma hora que você puder Estou acompanhando Ok Aí já Aumentou um pouquinho Mais Quem está vendo Pelo stream Está Pelo Vídeo está Beleza Quem está Pela internet Já deu para enxergar Já melhorou Está ótimo Obrigado Ok Então Então Pela A definição de flow O flow 1 Que é um flow Implícito A convenção Funciona mais ou menos Assim Eu tenho uma pasta Que tem um nome E eu tenho Um arquivo XHTML Com o mesmo nome Dessa pasta Essa página Ela é Ela fica Implicitamente Entendida como A página inicial Do flow Porque é a página Que tem O mesmo nome Da pasta Dentro do XML Não tem nada Então é um flow Implícito E qualquer Beam Que for criado Com a anotação Arroba flow scoped Ele vai pertencer Somente a esse fluxo De página Outro exemplo O flow 2 Ele foi definido Por XML Então o flow 2 Ele tem o id Flow 2 Que é o mesmo Nome da pasta O XHTML A página Tem o mesmo Nome também Então quando eu Clicar Quando eu clicar Nesse link Do flow 2 Ele vai retornar Flow 2 Está definido Nesse XML E aí ele vai jogar Para a página Flow Test E já vai para cá De novo Flow 3 É uma Mostra O uso do Beam Com o escopo De flow De fluxo Então eu vou botar Aqui o valor 20 Vou botar o valor 30 E vou dar next Então 20 30 É o dado Desse flow Beam E ele só fica valendo Enquanto esse objeto Enquanto o usuário Está nesse flow Na hora que eu dou finish E volto para cá Aquele objeto Que foi criado Ele foi Jogado fora Não está mais Referenciado em lugar nenhum Conseguiu retroceder No fluxo Sim Consegue Sim Consegue Eu vou tentar Fazer esse exemplo Aqui Esse teste Eu fiz o teste Não foi muito Bem sucedido Mas Exatamente Esse não é o teste Deixa eu abrir O outro projeto Então aqui Estou no fluxo Estou fora de um fluxo Estou na página índice Então eu vou entrar no flow O flow É O flow Beam É flow 1 Beam Eu vou dar um next Eu vou setar um valor 3 9 Eu vou dar um next Eu vou dar um back Eu vou dar um back Next O flow continua Com esse objeto Aqui Mapeado E essa informação Ela fica dentro desse flow O back Ele chama uma action Não chama a página anterior Então Como eu estou navegando Dentro do fluxo Aquele manager de Beam Fica valendo aquela Mesma informação ainda Da que foi colocada No input Oi Bruno Aqui é o Bruno de Brasília Está me ouvindo? Sim É o seguinte cara Eu tenho uma pergunta Sobre o flow scope A gente fez um A gente está terminando Um projeto aqui Que é inclusive com HTML5 JSF 2.2 Fazendo a gestão com Spring E o que acontece A gente implementou Um view scope Que é algo parecido Que é justamente Com o intuito de Não usar um request scope Por causa da quantidade de código E não usar um session scope Por causa Um session scope Por causa da performance E aí A gente está com um problema sério lá Que é até um problema Meio histórico Com frameworks baseados Em eventos Que é a navegação Pelo browser O botão voltar Pelo browser E aí Uma solução Pro view scope Na verdade Que a gente encontrou Foi limpar o cache Do browser Só que essa não é uma solução Muito ideal Porque a gente Perde o histórico E Eu queria saber Se você já enfrentou Algo do tipo E se no flow scope Eu consigo ter essa navegação Pelo browser também Mantendo Os valores do BIM Ou se obriga Tem que usar a navegação Pelos botões No caso No caso do flow Se o usuário Por exemplo Eu dou um next Dou next 11 Voltei pelo browser Vou botar outro valor Next Ele vai substituir o valor Então No caso do flow Não teria tanto problema O O botão voltar Pode dar problema Se você Se tiver alguma ação Que o botão Chama É Se os botões intermediários Os fluxos As páginas intermediárias Do fluxo Fizerem alguma manipulação De dado No banco de dados Por exemplo Entendi Então Se o usuário Clicar no Botão next Esse botão next Aqui Que está nessa página Se esse botão Fizer alguma coisa Com banco de dados E o usuário Da next Foi lá no banco de dados Deu o botão voltar Vai next de novo Ou seja Está chamando o banco de dados A toda hora Então Seria importante Fazer um controle manual Disso Agora O ideal O ideal É que o fluxo O flow Faces Justamente Resolva esse problema Onde você Obtém os dados Através de uma série De páginas E aí no final Um botão finish Que finaliza o fluxo E aí você Faz uma A chamada Para o banco Guardar a informação No banco Esse tipo de coisa Entendi A nossa A nossa situação É basicamente assim Eu tenho um caso De uso manter Que Por ser um view scope Eu mantenho os dados Daquele bin Até o momento Que eu saio Daquela view Então eu tenho Uma view principal Com os includes De pesquisa Inclusão Alteração Então o voltar No browser Ele fica extremamente Prejudicado Justamente porque Eu estou fazendo Esse fluxo Via ajax E justamente Por ser view scope Eu não consigo Ter esse voltar Eu não sei se você Já encarou isso Mas a única solução Que deram Foi justamente Limpar o cache Do browser E aí de repente O flow scope Poderia ser uma alternativa Mas eu não sei Se ele serviria Para isso Para um caso De manter A ideia foi Só substituir Um session scope Ou um request scope Entendeu É Teria que ver Com maiores detalhes Esse caso de uso Mas Eu não sei Como é que é O view scope Que vocês estão Utilizando Mas no JTCF 2.2 O view scope Ele teve Uma mudança De definição Via CDI Agora você faz Via CDI Então Quando você define Um view scope Por exemplo Aqui Person page Você vê que Não usa mais Arroba Managed E a anotação View scope Ela é do pacote Faces.view E não mais Do pacote Faces.bean Então mudou Mudou a definição No JTCF 2.2 De como funciona O view scope Tem detalhes Que tem que ser Lido Lá na especificação Que eu agora Desconheço Especificamente As restrições Desse view scope Como é que funcionaria No caso Desses dados Se tem alguma Alguma restrição Algum ponto De observação No caso Do botão Voltar Do navegador Mas O view scope Ele foi introduzido Na especificação Para permitir O uso De páginas Stateless Totalmente Stateless Então um exemplo Aqui Eu tenho Quando essa página É chamada Eu tenho Um F metadata Que vai obter O parâmetro ID Da URL Que foi chamado E jogar Para o meu View scope BIM Que é o Person page No atributo Select ID E aí eu vou chamar Depois disso Eu vou chamar View action Eu vou chamar Ação load person E aí load person Vai obter Do banco de dados Qual que é a pessoa Que eu estou querendo Mostrar os detalhes Então Esse é o uso Mais correto Do view scope No caso De você Não sei Eu teria que entender Mais Mais detalhes Do caso Que você falou Do botão voltar No caso de uso Eu acredito Que usando Esse método Aqui E fazendo Algum controle De token De chamada Para validar Se o token Já foi Utilizado Seria uma maneira De evitar Que o botão voltar Fosse Acionando Tivesse acionando Várias chamadas No banco Entendi Não Beleza Valeu Então assim Tem esse view scope Que já Já vem desde O J7.2 Acho que o começo E agora Esse flow É só a partir Do 2.2 É Tanto O flow faces É a partir Só do 2.2 E o view scope Mudou Então Do 2.2 Então são dois pontos De observação A inclusão De um novo Escopo Que é o escopo De fluxo Que é o flow scoped Então quando você Colocar Um exemplo aqui De faces flow Eu tenho bins Aqui Por flow Então o flow 3 bin Ele está associado Ao flow scoped Com o nome Flow 3 Então esse bin Só vai ser instanciado Dentro desse flow E vai ser armazenado Por instância De escopo De flow No flow 3 E o flow 3 Ele está Definido Na pasta Flow 3 Então essa necessidade Ela acho que é bem Bem comum O que o colega comentou De se manter os dados Não utilizar a sessão Mas a requisição Às vezes não é suficiente O mais indicado Para essa versão Seria o uso Do flow scoped Sim Não mais Do view scope Que talvez Não O view scope Ele tem seu uso Ele ainda tem esse uso Mas se você vai ter Uma navegação Entre algumas páginas Dentro de um caso De uso E essas páginas Por exemplo Lista de departamentos Que eu vou editar Os meus departamentos E aí você tem lá Duas páginas Uma que é a lista De departamentos E a segunda página Que é A edição De um departamento Específico Você pode considerar Isso um flow Onde você tem A página de índice Que é a lista E a segunda página O flow O objeto Que você está editando Só que Bruno O problema É justamente esse Então assim O que deu para entender É que o flow scoped Para esse caso É o mais indicado É o mais indicado O flow scoped Ele ainda tem Seu uso Quando você Principalmente Vai fazer uma página Stateless Que não vai ter Associação com nada Simplesmente você vai ter Uma URL Que vai receber Parâmetros Get E você vai ter Que processar Essa informação Antes de renderizar A página Através do metadata Da página Dessa informação Aqui Então imagina Que É como se você Tivesse um servlet Esse exemplo De view scoped No JTSF É exatamente O mesmo exemplo De você ter um servlet Que recebe parâmetros Get Você lê a informação No banco de dados Coloca no refresh Atribute E joga Faz um forward Para um JTSP Então era um modelo Antigo que a gente Se envolvia Que era totalmente Stageless Do JTSF 1.2 Que é Não É que o JTSF 1.2 É guardado estado Mesmo assim Dessas coisas Que não Era o client Start Ou serve aside Não tinha um Meio Stageless De fazer A renderização O view scoped Ele resolve Esse problema De uma vez De uma vez Por todas Porque você consegue Ter todos os recursos Do JTSF Com um ponto De entrada Que seria Esse exemplo Aqui E Totalmente Stageless Ele está Aparecendo Um scope De requisição Não sei se Dá para fazer Essa analogia É o antigo Scope De requisição Que você Conseguia Esses dados Eles eram Mantidos Só durante Essa requisição E aí Obtinha Recuperar Essas informações Na recepção Nessa chegada Da request Processava Para depois Dar um direcionamento Exatamente Só que assim Lembrando que Mesmo quando você Está trabalhando Com o request Scope Do JTSF O estado Dos componentes Ainda são armazenados Então quando o usuário Faz um refresh Na página Ou submete Ou chama uma action Toda aquela árvore De componentes Do JTSF Ela está no servidor Se você define O server side stage Ou no cliente No client side stage Nesse caso Nesse caso Nada Ela é totalmente Stageless E o JTSF Ele está caminhando Para oferecer Esse recurso Stageless Isso aqui É a grande novidade Stageless Não é A gente ainda Não chegou no nível Que está Um JTSP puro Onde ele vai lá Processa E vai lá fora Não vai do objeto nenhum Mas isso aqui Já é um grande avanço Nesse caminho E esse modelo Da antiga request Isso ainda Permanece Sim Não Isso está aí Na situação do server Continua Ainda tem o Arroba request scoped Continua o JTSF Sim Que ele usa agora O request scoped Do CDI Lembrando que De novo Todos os escopos Do JTSF Agora você utiliza Os escopos Do CDI Request scope Session scope Application scope O único O único escopo Os únicos escopos Que são JTSF específicos É o view scoped E o flow scoped Os outros Quatro escopos São do CDI Não é mais para usar O escopo Do JTSF Esse flow É como se fosse Um contexto conversacional Como se fosse Um contexto conversacional Antigo Conversation scope Ele O sim O sim O sim O sim O sim O sim Não faz parte O CDI Desculpa Mais uma vez O CDI Não tem esse Escopo Conversacional Não Não é do CDI Não Não É Bom Para a parte De template Aqui Você dá para ver Uma árvore De vários Templates E aí dentro De cada Template Tem a mesma Estrutura De arquivos Eu tenho um Arquivo Chamado Template Eu tenho uma Imagem Chamada Template E eu tenho Uma pasta CSS Images E aí dentro Do XHTML Raiz Da aplicação Eu posso ter Lá meu UI Composition Apontando Para um Template E esse E esse Valor Pode ser Um valor Dinâmico Então O usuário Pode definir O template Que ele quiser Então dá para Fazer uma Aplicação Comum Entre diversos Departamentos E você tem Um template Para cada Departamento Da empresa E antes Isso você tinha Que fazer Definindo vários Templates E Mas tendo Uma Meio que uma Seleção Hard Coded E não era Exatamente E aí você tinha Que fazer o Redirecionamento Para a página Do template Que você queria Agora não Agora você tem Realmente Uma estrutura Da aplicação Sem qualquer Referência CSS Nada Mas você Dinamicamente Aponta para Um template Que tem toda A sua estrutura De CSS Imagem Javascript Que seja Bom De JMS Falar um pouco Agora De processamento Backend Eu vou chamar A atenção Aqui para JMS Porque teve Bastante Bastante Mudança Então A primeira Coisa É uma API Que ela Não Substitui A versão 1.1 JMS 1.1 Continua sendo Suportado No JV7 Mas É uma Nova API Que requer Menos Código E foram Introduzidos Alguns Novos Objetos Algumas Novas Classes Dentro Do JMS 2.0 Tem um Alinhamento Com CDI Então Funciona Você injeta Recursos JMS Você Dá para Usar Interceptors Post Construct Pre-destroy Uma série De coisas De CDI Foram Alinhadas Com a Especificação JMS Outro Ponto Importante Que ela É uma Especificação Que funciona Somente Com Java 7 O motivo Disso É porque Todos os Objetos JMS Agora implementam A interface Auto-closable E essa interface Ela só está disponível No Java 7 E Suporte Assíncrono Então Mais uma API Já que ZRS Tem bastante Suporte Assíncrono Envio De mensagem Assíncrona Recebimento De mensagem De comandos REST Assíncronos JMS Também Tem agora Processamento Assíncrono Já Nativo Out of the box A grande mudança Está nesse objeto Chamado JMS Context Esse objeto Ele vai encapsular O objeto Connection E o objeto Session Do JMS E Para você obter O JMS Context Você cria ele A partir do Connection Factory Então Antes a gente pegava O Connection Factory E criava A conexão Da conexão Criava a sessão Da sessão Criava um producer Uma mensagem E aí enviava Agora a gente tem Um objeto Chamado JMS Context Que encapsula Tudo isso As exceções Da nova API Elas não são Checadas Então Você não precisa Mais fazer um Trycat De todas as Chamadas E Ela Essa tela Foi desenhada Usando estilo Fluido Que é Encadeamento De métodos Então Aqui um Exemplo Eu injeto Dois objetos Do JMS Via Arroba Ressource Então Eu tenho O meu Connection Factory E a minha Fila Eu posso Injetar Aqui eu tenho Duas opções De uso Eu posso Injetar O meu Connection Factory Se eu quiser Criar um JMS Context A partir dele Ou eu posso Injetar O JMS Context Diretamente A partir De um Connection Factory Então No terceiro Exemplo Aqui O próprio Container É que vai Obter o Connection Factory E criar Um JMS Context Com uma Conexão E uma Seção Já Encapsulados Uma das Coisas Que dá Para Fazer No JMS 2 É a Definição Dos Recursos Em Java Então Você Não Precisa Mais Criar Recursos JMS No servidor Para Depois Utilizar Você Pode Fazer Essa Definição Em Java Eu Quero Usar Uma Fila Tal Essa Fila Pode Estar Definida Numa Classe Java O Message Driven Bean Ele Está Mapeado A Uma Fila Também E Agora Dá Para Passar Atributos De Activation Configure Então Eu Posso Dizer Que Meu Message Vendim Ele Está Mapeado A Minha Fila JMS My Q E Eu Quero Que Ele Utilize Determinado Connection Factory Então Eu Passo Isso Também Através Do Atributo Connection Factory No Cap Mostrar Um Poco De Código No Caso Do JMS As Coisas Realmente Ficaram Apenas Mais Simples Então Por Exemplo O Antigo A Antiga Classe Para Antiga Classe Para Enviar Uma Mensagem Então Você Tem Que Obter O Connection Factory E Uma Fila Ok Mas Aí Para Enviar Uma Mensagem Para Essa Fila Você Tem Que Criar Conexão Criar Criar Sessão Criar Um Producer Criar Uma Mensagem E Aí Pelo Message Producer Enviar A Mensagem Para Enviar Uma Mensagem Na API Nova Basta Basta Injetar O Meu Jtms Context Injetar A Fila Que Eu Quero Usar A Partido Meu Message Context Eu Crio O Meu Producer Deixa eu Pegar Outro Exemplo Aqui É Syncron Então Injeto Meu Jtms Context Injeto Minha Fila E Aí Esse Aqui Você Vê Que É Um Stateless Session Bin Esse Stateless Session Bin É um Método Send Message Quando Send Message Receber Um Valor O Jtms Context Vai Estar Injetado Pelo CDI Vai Criar O Producer E Vai Enviar Para Aquela Fila A Mensagem String Uma Das Coisas Bacanas Dessa API Nova É Que Você Não Precisa Mais Criar Um Text Message Object Message Etc O Método Send Já Tem Uma Série De Opções Então Eu Posso Enviar Por Exemplo Um Map Um String Um Hash Map Eu Posso Enviar Um Objeto Serializável Eu Posso Enviar Uma String Posso Enviar Um Array De Bytes Ou Se Eu Quiser Fazer O Uso De Uma Mensagem Jms Mesmo Onde Você Pode Colocar Headers Pode Colocar Atributos De Jms Aí Você Cria Um Objeto Message E Envia Ele Mas A Vantagem Dessa API Nova Que você Não Tem Só Mais Essa Opção Você Tem As Opções Mais Simples Que São Muito Comuns No uso Jms Ok Então Agora Três APIs Para Estou Acabando Aqui Já Três APIs Para Falar Rapidinho Uma É a Bean Validation O Que Mudou Na Bean Validation Agora Você Pode Colocar Notações De Validação Em Argumentos De Métodos E Também Em Retorno De Métodos Então Uma Coisa Que Já Existia No JPA Principalmente Você Colocava Arroba Not Num Determado Atributo JPA Ou Arroba Not No Atributo De Um Manager De BIM JTCF Agora Você Pode Colocar Isso Dentro De Argumentos De Métodos Então Não Precisa Mais Codificar Um If Else Para Verificar Fazer Verificações Basta Usar Os Metadados E Retorno De Método Também Um Exemplo Aqui A Data Que Esse Método Vai Retornar Tem Que Ser Uma Data Futura Então Pode Ainda Fazer Anotações Customizadas Então Por Exemplo Tem Uma Arroba Customer Que Vai Validar Uma String Então Esse Arroba Customer Lá Dentro Ele Tem Uma Anotação De Expressão Regular Por Exemplo Então Ele Vai Verificar Se O Nome Do Cliente Está De Aposto Para Alguma Expressão Regular Que Está Mapeada Lá No Arroba Customer Então Eu Posso Reutilizar Validações Bet API A Bet API Ela Permite Você Desenvolver O que A gente Chama De Batlets Que São Classes Java Que Você Coloca Toda A Sua Lógica De Processamento Batch Lá Dentro Ou Definições Por Chunks Que Aí Você Tem Que Definir Três Classes Separadas Uma Classe Para Ler Dados Da Sua Origem Por Exemplo Um Banco De Dados Um Arquivo CSV O Processador Para Processar Os Itens Que Foram Lidos Dentro Do Reader E Um Writer Para Finalizar O Processamento E Por Exemplo Gerar Um Relatório Ou Disparar E-mail Fazer O Que Você Quiser Fazer No Processamento Bad A Definição É Via XML Não Mas As Classes Java São Classes Bem Simples Aqui Um Exemplo De Classe Java É De Uma Definição De Uma Etapa Do Bad Utilizando O Método Chunk Então Eu Tenho Uma Classe Que Vai Ler Os Itens Por Exemplo De Contas Usando JPA Lá No Código Eu Tenho Uma Outra Classe Que Vai Processar Então Para Cada Item Que For Lido Aqui Ele Vai Chamar O Process Items E No Item Writer Ele Vai Chamar Write Items Para N Objetos Que Foram Lidos E Processados Essa Quantidade Aqui Da Lista Vai Ser A Mesma Do Chunk Size Até Esse Valor Aqui Pode Ser Menor Se O Número De Itens Não Bater Mas Até 10 Então Eu Posso Fazer Vários Pacotes Então Eu tenho 200 Clientes Eu preciso Mandar E-mail Para Todo Mundo Então Eu Vou Fazer Uma Leitura 50 A 50 E Vou Disparar E-mails De 50 De 50 Para Todo Todo Mundo Estar No Banco De Dados Ou Vou Gerar Relatórios Quebrados Dessa maneira Também Os Servidores De Aplicação Eles Oferecem Recursos Para Monitorar Os Processos Batch Porque Essa API Ela Abre Um Padrão Para Processamento Batch E Aí Os Servidores De Aplicação Podem Ter Uma Interface Para Monitorar A vantagem É que Você Não Precisa Mais De Uma Infraestrutura Para Batch O próprio Servidor De Aplicação Já É A Sua Infraestrutura Batch Então Eu Tenho Aqui Por Exemplo A Aba Batch No Glass Fish Então Dentro Da Finalizou A Hora Que Começou A Hora Que Terminou Aí Cada Servidor De Aplicação Pode Ter Uma Interface Como Essa Porque Ele Consegue Interceptar As Execuções Dentro Do Container Você Também Pode Integrar Com Os Ferramentos Que Hoje Já Funcionam Para Processamento Batch Com Control N Assim Aí O Control N Deveria Ter Alguma Forma De Você Poder Rodar Esses Batch Definidos Aí Dependeria Do Control N Implementar O Suporte A Executar A Batch API Essa Que Uma Especificação Se o Control N Quiser Implementar A Implementação Para Ver Se A Gente Usa Aqui O Spring Batch Similar É Bem Similar A Batch API Ela Foi Desenhada Usando Muito Como Motivador Muito Como Exemplo O Spring Batch Agora A Batch API Em si Ela Não Ela Não Possui Uma Especificação De Como Os Processos Batch São Inicializados Então O que Que Dá Para Fazer Dá Para Você Escrever Um Serviço Ratch Na Sua Aplicação E Esse Serviço Ratch Vai Estartar O Processo Batch E Aí O Controle Pode Ser Configurado Para Chamar O Serviço Ratch Aqui O Exemplo Do O Exemplo De Como Espera Está Me O Sim Aqui É De Salvador Eu Não Vi A Parte De Fazer Scheduling Dos Batch Isso É Possível A Batch API Não Oferece Esse Recurso De Schedule Mas O Próprio O Próprio JB Já Tem Isso Você Pode Schedular Chamadas De Métodos JB Então Você Pode Schedular Chamada De Um Método JB Que Daí Vai Iniciar O Processo Batch Então Não Substitui O Schedule Do JB Não A Intenção Não É Essa A Intenção É Só Você Ter Um Padrão Na Definição De Processo Batch E A Possibilidade De Servidores De Aplicação Monitorar Esses Processos Batch Entendi Não Precisa Não Não Era Necessário A Implementação Do Scheduler No Batch API Porque Hoje Já Existe O Scheduler No próprio JB Bruno Ok Obrigado Oi Bruno Tem Olá No E-mail Do Leandro Souza Costa De BH Sobre Threads Aqui E Queria Saber Sobre O Start De Threads Do Servidor Se É Possível Limitar O Número De Threads Que Podem Executar Em Paralelo Para Tratar As Requisições Ok Eu Vou Abordar Esse Assunto Logo Em Seguida Ok Obrigado Ok Então Para Responder Para Obrigado Então Deixa Eu Estou Uma Classe Java De Um Session Beam Por Exemplo Então Imagina Que Você Tem Um Session Beam Que Tem Um Método Que Está Agendado Para Executar Todo Dia A Meia Noite Esse Método Do Session Beam Ele Pode Ter Esse Algoritmo Aqui Que Vai Obter O Meu Batch Runtime Do Servidor De Aplicação E Obter Um Job Operator A Partir Do Job Operator Vai Ser Inicializado O Processo Batch Que Tem O Nome My Job Por Exemplo O Job Execution É O Objeto Para Você Acompanhar A Execução Desse Job Mas Na Sua Aplicação Você Não Tem A Obrigação De Acompanhar Isso Você Pode Executar E Deixar Ele Rodando Assíncrono É No Final Quando Esse Job Termina Você Pode Chamar O Batch Status Para Ver Se O Batch Terminou Com Sucesso Ou Não Então Tem Várias Tem Vários Estados Foi Abandonado Foi Completado Falhou Inicializou Ou Está Inicializando Se Está Parado Ou Se Está Parando Você Pode Monitorar Mas Aí É O Que Eu Comentei Antes Provavelmente Os Servidores De Aplicação Já Vão Oferecer Uma Interface Para E De Novo A Execução Do Batch Como O Batch Vai Ser Inicializado Isso Pode Ser Implementado De Várias Maneiras Um Session Beam Um Serviço REST Um Servlet Ou Um Managed Beam Que O Usuário Clicou No Botão OK E Disparou A Geração De Um Relatório Então Várias Maneiras Para Inicializar O Processo Batch O Código Exatamente Esse Batch Runtime Para Obter Um Job Operator E O Job Operator Para Inicializar Um Determinado Job Para Finalizar Aqui Então Um Pouco Essas Novidades Que É A Pergunta De Thread No Jave E7 Foi Criado Uma Especificação Para Tratar Threads Dentro Do Jave E Bom Até O Jave E6 Era Proibido Você Escrever Threads Não Porque É Exatamente Especificamente Proibido Mas Era Recomendado Que Você Não Codificasse Threads Porque As Threads Poderiam Comprometer O servidor De Aplicação Por Exemplo Imagina Que O Desenvolvador Fez Uma Thread E A Thread Começou A Consumir Muita CPU E Está Em Loop Infinito Ou O Bug Enfim A Thread Começa A Concorrer Com As Outras Threads Do Servidor De Aplicação E O Servidor De Aplicação Não Conhece Essa Thread Porque Ela Foi Criada Pelo Programador Então O Servidor De Aplicação Não Tem O Que Fazer Ele Não Tem Como Parar Essa Thread Como Interromper Como Matar Essa Thread Então Para Para Permitir Que O Programador Utilize Threads De Uma Maneira Da Qual O Servidor De Aplicação Tenha Meios Meios De Se Proteger Foi Desenhada A Conkill Recintilites Para Java Veia Então Essa Conkill Recintilites Ela Funciona Também Como Uma Extensão De Uma Outra API Que É Conkill Recintilites Do Java SE E Ela Suporta Tanto Casos Comuns De Threading Como Casos Mais Avançados São Quatro Objetos Que A API Oferece Um É O Managing Executor Service O Outro É O Schedule Executor Service O Terceiro Objeto Importante Da API É O Thread Factory E Para Finalizar O Context Service O Context Service É Basicamente O Contexto De Execução De Quando Um Processo Está Sendo Executado Na Thread Do Conkill Recintilites Existe Propagação De Contexto Então Se Você Criou Uma Thread A Partir De Todos Os Dados Daquela Thread Vão Estar Dentro Desse Contexto Também Você Pode Ter Notificação Por Evento E Ainda Suporte A Transações Você Pode Inicializar Uma Transação Com Banco De Dados A Partir De Uma Thread Mas Tudo Isso Gerenciado Pelo Servidor De Aplicação E De Uma Maneira Que Se Der Algum Problema O Servidor Tem Meios Para Tomar Uma Ação Com Aquela Thread Então Um Exemplo De Código Eu Tenho Uma Classe Que É Um Servlet E Quando O Usuário Chamar Um Método Get Desse Servlet Eu Vou Injetar Via JTNDI O Meu Executor Service E A partir De Executor Service Eu Vou Submeter Uma Tarefa Que Vai Rodar Em Paralelo Essa Tarefa É Uma Classe Renable Com Uma Lógica Para Rodar Em Background Eu Posso Obter Uma Referência Ao Objeto Futuro E Esse Objeto Permite Acompanhar O Progresso Dessa Thread E Saber Se A Thread Terminou Ok Se Não Terminou Enfim Acompanhar A execução Desse Dessa Thread E Aí De Novo Agora Eu Tenho Como Controlar Quantas Threads Vão Estar Disponíveis Para Minha Aplicação Ou Como Matar Essa Thread Como Interromper Essa Thread Não Tem Aqui Não Tem Ainda Na A A A Questão De Você Limitar Threads Por Tecnologia Por Exemplo Servlet Eu Quero Ter 20 Threads Definidas Para Esse Meu Servlet Para Ele Processar Até 20 Requisições Em Paralelo Isso Ainda Não Existe No Java Isso É Uma Funcionalidade Que Cada Sendo De Aplicação Implementa Do 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 Seu Jeito Mas O Que Para O Programador Que Está Desenvolvendo As Aplicações É Importante Conhecer Com Que Se Ele Quiser Fazer Processamento Em Thread No Backend Agora Só Para Fechar Uma Das Coisas Que Estão Bem Bacanas É O Suporte HTML5 No NetBeans A partir Da Versão 7.3.1 Na Verdade Já Vem Suporte HTML5 E Vem Suporte A Uma Série De Bootstraps Tanto Em Javascript Quanto CSS HTML5 O Framework Angular JTS Por Exemplo Então Tudo Isso Já Está Suportado No NetBeans O NetBeans Já Vem Com Editor De Javascript E O Legal É Que Você Pode Fazer Um Debug Do Javascript Conectado No Google Chrome Então Por Exemplo Você Tem Uma Página Com Bastante Javascript E Você Está Acostumado A Escrever Um Alert Ou Usar O Console. Log Do Google Chrome Agora Você Pode Colocar Um Break Point No Javascript Dentro Do NetBeans E Quando Pelo Navegador Do Google Chrome Você Chegar Em Algum Ponto Que Executa Aquele Javascript O Break Point Vai Parar Lá No NetBeans Então Existe Uma Comunicação Entre O Google Chrome E O NetBeans Para Ele Fazer Essas Interceptações Isso É Possível Através De Chrome Que Permite O Desenvolvimento Com Debug De Javascript É Só Colocar Uma Aplicação HTML5 Em Modo Debug E Ter O Plugin Instalado No NetBeans Na Na Primeira Execução NetBeans Pergunta Se Você Quer Instalar Então Ele Já Instala Para Você Não Não Na Na Verdade Pelo NetBeans Vai Fazer Instalação No Seu Chrome Local Se Você Quiser Fazer Instalação Manualmente Você Pode Na Chrome Store Do Google E Fazer Instalação Do Plugin Que Eu Acho Que Está Publicado Lá Se Não Tiver É Só Colocar Aí Pela Ah Chrome Web Store Está Publicado Lá Mas Se Você Não Tivesse Acesso A Internet O Proxy Existe Um Modelo Instalação Offline Que O Arquivo Do Plugin Vem Junto Com NetBeans Então Ele Faz Uma Instalação Em Modo Offline Também O Que Pode Acontecer É Ter Tido Algum Update No Plugin E Você Não Está Exatamente Com A Última Versão Do Plugin Porque O Bruno Acho Que Tem Alguma Tem A Acompanha O Twitter Se Não Tem Pergunta Lá Deixa De Uma Olhadinha Deixa Atualizar Aqui Teve Uma Pergunta Que O Cleverson Perguntou De Jax RS Só Ficou A Dúvida Dele Se Tem Como Fazer Codificadores Na Parte Do Cliente Tem Tem Como Fazer Definição De Coders Encoders E Decoders No Lado Do Cliente Também A API Também Permite Não Tem Mais Nenhuma Pergunta Era Só Essa A Tua Apresentação Acabou Bruno Tem Só Mais Uma Tem 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 Pode Abrir Um bate Papo Aberto Fica à Vontade O que eu queria só Aproveitar Antes que o pessoal saia para almoçar É Chamar Atenção Das Contas Que a gente Criou Do Jave na internet Então a gente está com Twitter do Jave está com uma página no Facebook e Google Plus também Então é uma forma que a gente está utilizando para divulgar a tecnologia Jave sem falar de produto sem falar de vendor então assim a gente não vai falar de wildfire não vai falar de less fish não vai falar de nenhum produto específico com foco na tecnologia mais menos como Spring faz também com Spring IO etc Então a gente quer ter um canal de comunicação da plataforma Jave com desenvolvedor sem ser específico de fabricante Então é esses canais que são os canais oficiais Outra coisa que eu queria chamar atenção é o programa para adotar uma JPCR que a gente tem bastante Jugg participando e acho que seria uma coisa interessante para a equipe do Demosele do certo acompanhar o Adopt Adressar ou até mesmo a equipe participar ativamente eu sei que o Demosele faz bastante coisa com CDI customiza bastante coisa através do CDI então seria bacana se a equipe Demosele pudesse adotar a especificação do CDI e ajudar no desenvolvimento dela nas melhorias tem uma série de Juggs participando então não é uma coisa só do SoulJava não é uma coisa só do Brasil na verdade Juggs do mundo inteiro estão participando uma coisa que a gente está fazendo e até que queria convidar todo mundo para participar é da pesquisa sobre Javeio 8 então eu tenho a URL aqui glassfish.org barra survey é uma pesquisa está em inglês mas é uma pesquisa bem rápida são perguntas bem simples para tentar obter um pouco de feedback dos desenvolvedores para saber o que eles acham o que deve ser o foco da próxima versão do Javeio 8 mas basicamente a ideia é trazer suporte a cloud computing suporte a no SQL suporte a multitenancy suporte a paz e outras coisas então fica o pedido para a comunidade para todo mundo que desenvolve Javeio contribuir através dessa pesquisa aqui alguns links no glassfish.org tem um hands-on lab de Javeio 7 para experimentar as coisas novas então tem um pdf um projeto de exemplo e você vai seguindo o pdf é um tutorial que fala html5 jtcf 2.2 jaxrs jtms fala bastante coisa as funcionalidades de Javeio 7 no NetBeans está na wiki do NetBeans tudo o que o NetBeans está oferecendo de Javeio 7 o programa glassfish.org barra adopte a GSR e outro URL que eu acho importantíssimo é a de especificação do Javeio jve-spec.javeio.net que é importante para conhecer também acompanhar a evolução da especificação bom era isso só uma dúvida ele é compatível com jave-se 1.6 o java-ee7 só roda 100% com java-see7 um dos pontos é a questão do auto-closeable que muitas classes das especificações do jave-ee7 implementam eles implementam auto-closeable e essa interface java só está disponível no java-see7 então não tem como rodar java-ee7 com java-see lembrando que java-see também já não é mais suportado eu faço essa pergunta porque aqui no CEP eles não disponibilizam para a gente usar o set ok eles não permitem colocar isso em produção eu acho interessante eles promoverem essas palestras para divulgar as nossas tecnologias mas ao mesmo tempo que eles proíbem a gente colocar software nos ok aí você tem que falar com o Antônio respondendo respondendo a questão seguinte a questão de produção não é questão de proibição e essa palestra a gente pediu justamente para que o Bruno pudesse apresentar para a gente as evoluções do jave-ee7 para no futuro a gente estar vendo que a gente vai implementar isso no demosele ou não aí sim a gente vai ter um ambiente de produção a questão de produção no SERP segue um monte de regras de internalização não dá para simplesmente colocar o produto sem ter suporte sem ter cursos esse tipo de coisa então a questão da proibição não é só questão de proibição não uma das questões que também está dentro disso daí isso já aconteceu de outras vezes por isso que a gente tem a comunidade lá do demosele o demosele ele tem feito esse papel aí de impulsionar algumas coisas já aconteceu com o servidor de aplicação acho que vai acontecer novamente a evolução do demosele tem impulsionado esse tipo de mudança dentro do SERP também então muita coisa que antes estava um pouco estagnado e que não evoluía tão rápido quanto os desenvolvedores querem e às vezes muito mais do que a produção faz mas isso é importante que as pessoas participem então no próprio a lista dos usuários de demosele a gente tem discussões lá então essas mudanças elas vão vir assim que houver as mudanças no próprio framework então se a gente estiver usando uma versão que vai exigir então isso tudo é uma consequência então exigindo essa tecnologia a gente sabendo que para trabalhar com o JTE 7 vai ser então acaba sendo a exigência então enquanto como o Tibone comentou enquanto existe uma tecnologia que permite que isso não aconteça então as áreas que fazem a produção eles tem todo o trâmite deles eles vão continuar usando isso como argumento então eu quero usar o JTE 7 aí a pessoa diz mas por que? porque é melhor porque tem mais performance isso e aquilo daí eles vão perguntar mas é preciso qual que é impedido não vai funcionar essa aplicação e a pessoa até diz não, funcionar funciona ou seja então há uma dificuldade às vezes até em justificar e em forçar essa mudança mas a partir do momento que é uma exigência ou seja não tem como rodar isso acaba ajudando a gente também Bruno a gente tem um tempo ainda então não sei se tem alguém aí para tirar a apresentação aí para a gente poder bater um papo mas assim está aberto aí para quem quiser fazer perguntas e quem estiver aí assistindo por streaming tem que mande depois para o teu twitter eu acredito que você vai responder então assim está aberto aí o microfone para quem quiser fazer perguntas para o Bruno você tem um tempo aí né Bruno a gente tem um tempinho ainda sim sim temos 30 minutos é assim nós estamos 30 minutos das salas então fiquem à vontade quem quiser fazer pergunta fique à vontade só aproveitando o assunto da atualização versão de Java e tal na verdade até o Java 7 já está com os dias contados no Java 8 que já deve ser o Java 6 já não tem mais suporte todo investimento e suporte novas features e correções vai para o Java 7 a Oracle tem uma política de não suportar versões antigas do Java publicamente então se a empresa quiser ter suporte do Java 6 da Oracle tem que obter entrar contado com a Oracle o Java 7 é suportado gratuitamente o Java da Oracle e a outra opção é a empresa ir obter o OpenJDK e compilar por conta própria e dar o suporte por conta própria assim que o Java 8 for publicado entra é contado um período eu não sei te dizer agora mas é bem maior do que um ano tá de suporte ainda para o Java 7 publicamente e depois de um tempo encerra o suporte do Java 7 e aí fica só o suporte do Java 8 então essas datas elas são publicadas no site da Oracle e a empresa que tem que ficar atenta com essas datas na verdade tem que ser definida uma política dentro da empresa dentro da empresa para tentar acompanhar exatamente ou não ter algum prejuízo exatamente então por exemplo atualizações que são constantes exatamente então se a empresa a empresa usa um produto X hoje e o produto X está suportado no Java 6 e não está suportado no Java 7 tudo bem mas o Java 6 se a empresa quiser se aquele produto oferece suporte para o Java 6 indiretamente beleza se não tiver suporte se o produto não suporta o próprio Java então aí tem que entrar em contato com a Oracle para ter suporte no Java 6 e outra coisa é atualizar esse produto para uma versão que suporte o Java 7 então é questão de suporte mesmo é uma série de como o Antônio falou tem várias questões de políticas de versão de suporte de custo de suporte que a empresa vai ter que decidir em algum momento por outros fatores não só por tecnologia se fosse por tecnologia seria para sempre a última versão seria simples mas tem uma série de fatores que tem que ser levado em conta tem outro detalhe também em relação ao servidor de aplicações do JBoss que ele usa o Tomcat como container no caso o JSF 2.2 para poder rodar a gente utiliza o Tomcat 7 então eu já tenho que ter uma versão mais atualizada inclusive do JBoss AS então esse seria também um dificultador para a inclusão do JS7 no caso sim hoje o servidor de aplicação dando suporte a Java iE7 mesmo comercialmente nenhum oferece suporte comercial as únicas opções que são compatíveis com o Java iE7 é o Glass Christian 4 e o Audifly 8 suporte comercial ninguém está oferecendo ainda então não é só o enterprise do nem do JBoss não é nem o JBoss nem o WebLogic nem o WebSphere nenhum produto oferece ainda suporte comercial então aí fica totalmente a responsabilidade da empresa de dar suporte a isso até quem até quem roda algum produto por exemplo JBoss EAP a versão comercial do JBoss e quiser usar hoje o Java iE7 como foi dito ali vou colocar o Tomcat 7 para rodar o JTCF 2.2 pode ser que funcione trocar o Tomcat do JBoss EAP que é um produto suportado para ter suporte ao JTCF 2.2 só que daí você está modificando o produto e aí a empresa que dá suporte a esse produto não vai mais dar suporte porque você modificou o produto então também não pode fazer isso então realmente tem que esperar ou o ambiente de produção da empresa oferecer um container e alguém garantir o suporte ou algum fornecedor oferecer um produto que venha com suporte então realmente o Java iE7 no momento que a gente está hoje ainda é uma questão de estudo avaliação e prototipação não é um momento ainda de colocar em produção principalmente em empresa aplicação missão crítica soluções que tem que ficar online 24 por 7 esse tipo de coisa ainda não é o momento hoje realmente lembrando que uma coisa é a especificação está pronta Java iE7 está pronta especificação outra coisa é você ter implementação da especificação e a terceira coisa é você ter um produto que oferece suporte comercial para a implementação então hoje a gente está na segunda etapa do processo então para as empresas na verdade Java iE7 não está disponível só vai estar disponível quando tiver um suporte comercial de algum fabricante Bruno, perfeito gostei da tua colocação então assim por que a gente pediu em cima do que você falou se alguém perguntar então por que vocês pediram uma apresentação porque a gente quer começar a estudar ver as mudanças é bem nesse sentido mesmo é um processo agora de estudo ver as mudanças de testar bom que você colocou isso não é simplesmente assim vou colocar em produção não é tão simples assim a coisa então às vezes as pessoas ficam ansiosas acho que o teu posicionamento respondeu todas as questões bom se não tinha a gente ver a pergunta Bruno se você quiser colocar mais alguma coisa a gente podia encerrar e em nome da comunidade de Amozela eu quero agradecer você pela excelente palestra e com certeza vai ter muita pergunta ainda para o teu twitter teu e-mail pessoa de fora inclusive eu te passo a quantidade de pessoas que assistiu via internet alguém tem uma pergunta essa apresentação vai estar disponível essa apresentação ela já está disponível no slideshare.net barra Bruno Borges Bruno outra coisa nós pedimos para gravar também a apresentação depois a gente disponibiliza disponibiliza a apresentação está no youtube certo? a gente comunica isso para o Leandro de Amozela está ok? a gente pediu para gravar também então assim vai ter a tua apresentação e mais na verdade como está gravado inclusive tem que colocar umas perguntas está sendo gravado tudo então a gente vai disponibilizar isso depois e comunica a todo mundo legal então assim os slides já estão disponíveis não não são exatamente esses slides que eu apresentei mas todo o conteúdo desses slides que eu apresentei está disponível aqui quebrado em alguns slides então o conteúdo está disponível online talvez não exatamente esse arquivo que eu montei para hoje mas eu posso subir não sei nenhum problema eu posso subir esse 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 mashup aqui de slides que eu fiz para hoje subir aqui no slideshare sem problema para vocês então é slideshare.net barra brunoborges e aí eu publico lá e divulgo pelo twitter também enfim então vai estar acessível aí para todo mundo legal Bruno acho que inclusive quando nós tivermos a a gravação já pronta nós disponibilizamos também a gente comunica a vocês aí está tudo gravado e a gente deixa isso disponibilizado no youtube é bom é isso eu queria agradecer você Bruno em nome da comunidade de Moselle e assim posteriormente a gente de repente volta a entrar em contato a gente vai começar agora a dar uma estudada a gente já tinha dado algumas coisas sobre o J3 7 agora a equipe de Moselle tanto em Curitiba quanto em Salvador e todo mundo que ouviu aí pode participar através da lista de usuários das discussões a gente vai começar a fazer alguns testes fazer uns estudos para uma possível vamos chamar inserção de algumas mudanças no Demoselle também tá do J3 7 mas num futuro próximo aí e a gente vai contar aí a gente entra em contato para qualquer dúvida e de repente a gente estarta outra apresentação ou outra discussão aí que a gente acha necessário e a gente entra em contato com você ok então obrigado a você pela disponibilização da apresentação pelo tempo e um bom dia para todo mundo aí ok valeu obrigado tchau 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 tchau